Enquanto isso, eu e o Royer, a gente tava tentando tacar amendoim, um na boca do outro, a gente, mano, gastou, sei lá, uns 30 amendoim, não acertamos uma porra, nossa, é verdade, cara, acabei de lembrar disso, mano, juro por Deus, eu nunca vi alguém com uma pontaria tão ruim quanto eu e o Royer, a gente gastou uns 30 amendoim, tentando, sabe, jogar pra cima e o outro pega, a gente não conseguia de jeito nenhum, a gente não conseguia de jeito nenhum. Aí passou mó tempão, aí eu peguei um de sacanagem falando, saideira, se não for esse aqui não é nunca mais, ela falou, duvido se acertar, se você acertar eu fico no Brasil mais um dia, de primeira, acabou, spoiler, ele não ficou mais um dia, mas ele falou que ele volta pro Brasil.